5, 4, 3, 2, 1 Chegou o momento que você tanto esperou Atenção O baile vai começar Você está diante do DJ que sacou DJ, exercista Prepare seu corpo Prepare sua mente Agora, ninguém vai ficar parado Estava em casa procurando o que fazer Resolvi fazer um rap especialmente pra você Que fala em áreas, em galheiras queridas Também falo de favelas que jamais serão esquecidas É, por isso eu canto e tento oferecer O rap do ABC especialmente pra você Agora o Vê de quem? Vá, vá, balão e vidigal X é de cheira em que também é choque legal Zê morro dos iguais, é garoto e o zumbi Vou dar um toque no DJ, tá na hora de explodir Se liga, mané, quem tá tocando é o DJ É, o que vem... Inclusive o gente A gente não sabe o pé que já tem E o que vem É com muita dupla Chega a Penezo, a garoto também vem E de Iri, que faz parte desse trem J, Jorge, Tupo, Juramento e Jacaré O N de Lucas e o M é de Maré N, Niterói, O de Holofote, B de Parque Da cidade, o morro 100% choque Q, N, Quintino, R de Rocinha Que é a número 1 da América Latina S, G, S, B, T, Tavara, Estu e Ti O de Urubu, União tem que existir Agora o V, vai! Baba, Balão e Vindigal X é de Xerém que também é choque legal Z, Morro, Duz, Z, Garoto e o Zumbi Eu já cantei meu rap e agora vou repetir A Jandaraí, Queboa, Bistão C, T, Turicica, G, Tagara e Camarão D, 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 E, 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 E Do quinto morro, cem por cento choque Q de Quintino, R de Rocinha Que é a número um da América Latina S de Sapete, Tabaristo e Ti O de Urubu, o Neu tem que existir Agora o V de Quê, Vava Balão e V de Gal X é de Xerenc, também é choque legal Cê morro dos ricos, é garoto e o zumbi Juni e Leonardo, Brevi, voltarão aqui Cê morro dos ricos, é garoto e o zumbi Juni e Leonardo, voltaram pra sacudir Agora o V de Quê, Vava Balão e V de Gal X é de Xerenc, também é choque legal Cê morro dos ricos, é garoto e o zumbi Foi o rap da BC que você acabou de ouvir Se liga, mané Eu sei que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da fonte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da fonte Nosso amor é lindo, eu só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da fonte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da fonte Nosso amor é lindo, eu só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão Se liga mané, quem tá tocando é o DJ O que eu passei era uma realidade O que era amor tornou-se amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da fonte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da fonte O nosso amor é lindo, eu só quero você É que eu moro na estrada da fonte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da fonte O nosso amor é lindo, eu só quero você Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Hoje estou aqui humildemente pra falar É sobre o baile funk que veio pra ficar Os clubes andam lotados, amigo, você pode crer O movimento funk é uma arte de viver Nós somos funkeiros, temos muito pra falar Apenas um conselho, vem pra cá dançar São coisas do destino, tu sabe como é Ao invés de arrumar briga, arrume uma mulher Mas se a briga está aqui, vamos para o outro lado Um lugar tranquilo e mais sossegado São tantas mulheres lindas Sorriso de lombrante Corpo de sereia, você vê no baile funk Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Lembramos do passado dos nossos irmãos Irmãos Que perderam a vida por causa de confusão Foram tantas guerras, não dava pra entender Não queremos que tudo tudo aconteça com você Eu peço ao senhor A piedade Lembra que nesse mundo ainda existe a amizade Eu quero dormir, pra não mais lembrar Da dura realidade que temos que enfrentar Mas se moramos em Pavela e Morro, não tem nada a ver Lá é nossa casa, é nosso lazer Chegou o fim de semana, o clima é total Já temos pagode, jogamos futebol Quando a noite cai, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda do Mineiro Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Tantas brigas, tantas fome, mortes e corrupções São tantas violências, marca de sangue no chão Temos as comunidades que sofrem com isso tudo Passa o reba, vão saber, morel e jovem, truco Santa Marta, cruz vermelha, mangueira e do Iti Forro do Engenho, Santa Cruz, Andaraí Eu vou te ficar em geral, complexo do Alemão Mônica, morra, sua, carinho, dois irmãos Se a paz tá indecisa, nós viemos decidir Onde os sargentos de primeiros estão aí União de Vicente, alto e vigário Amarelinho e o Morro do Cabo Forro do Engenho, Rocinha e Borel Vila aliança, incha a cara do céu Eu não sei por que tanta contradição As galeras vem pro baile arrumar confusão Me escute meu amigo, preste atenção Tem milhares de gatinhas no meio do salão Irmãos, não há rumo e confusão Não, não vale a pena não Irmãos, pare com isso Irmãos, pare com isso E violência não Temos que unir nossas forças do lado bom Para ouvir nossas vozes cantando do mesmo tom Sem violência e com muita empolgação Para alcançar a paz dentro do salão Como é lindo ver que o mundo não é só de maldade Que ainda existe amor e amizade Eu canto este rap e tento oferecer Um gesto de amizade feito pra você Faça a fraternidade, não arrume confusão Curto o baile numa boa Amigo sangue bom Aqui quem fala é o dano Não gosto de confusão E eu peço massa funkeira Violência não Não arrume confusão Não, não vale a pena não Irmão Pare com isso Irmão Pare com isso Irmão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto